Olha eu em São Paulo mais uma vez, né? Porque não vem quase nunca. Mal conheço a sua cidade. Deixa eu aproveitar então e mostrar onde eu estou. Eu estou no Blutri Faria Lima, que é uma localização que eu adoro. Na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. E eu acho essa uma ótima dica de onde ficar em São Paulo pra quem vem passar o fim de semana. Principalmente durante os fins de semana, porque a tarifa vai lá pra baixo. Porque a localização é bem legal. Pra quem vem curtir, tipo, cinema, shopping, teatro, esse tipo de coisa. Ó, zero luxo, mas eu acho que tem tudo que você precisa. Porque cama confortável, tem um fregobar. Lá em cima na cobertura tem academia, tem piscina, tem sauna. E a localização pra mim é incrível. Tipo, divisa entre Vila Olímpia e Itaim. Então, super legal. Gente, o sujeito quando nasce com um pezinho no doce, não tem jeito. Eu chego em São Paulo, eu já mando entregar um Roasted Cookies pra mim. Onde eu vou estar. Então, eu chego no hotel, já faço o check-in. Já tem uma caixa de cookies esperando a minha vinda. Olha, eu vou mostrar mais os sabores que eu pedi fora. Meio amargo com pistache, branco e amêndoas. Amêndoas, Nutella. Esse aqui é um... Esse é o quê? Ovo Maltini. E o último é... Cookies and cream. Olha esse de... Esse é o quê? Chocolate branco e amêndoas. Olha que delícia. Para isso. Vamos lá. Eu quero saber.